e estamos junto com o jogo free fire por aqui vamos lá pessoal pulamos agora é só na base da manobra muito bem jogo free fire é sucesso total free fire estamos aprendendo a jogar free fire estamos conhecendo esse jogo que é um sucesso total bacana bacana free fire por aqui direto comigo é o canal do comandante comandante miguel entramos no jogo sem arma somos pessoas do bem vamos lá a b o o o o o o o o o Fica com inimigo. Muito cuidado com o inimigo por aqui, se acompanhando aqui direto do canal do comandante, comandante Miguel. Morte, por aqui você acompanhando o canal, canal do comandante, comandante Miguel, é o Free Fire, você conhecendo aqui direto do canal, canal do comandante, comandante Miguel.